Boa tarde amigos, é... Marco Paiva, cidadão riostrense, é... Vou mostrar pra vocês que é a rua Niterói, é... Com os bueiros tudo entupido, é... Aqui, no início dela aqui, ó... Boa Niterói, tá vendo o alagamento que tá aqui, ó... Virou um rio Niterói, é... Tá aí, ó... Rio das Ostras, é... A culpa é da chuva, ou é a culpa da falta de gestão pública, é... Que não tem escoamento de águas pluviais, é... Não tem planejamento... Veja só as travessagens, bem que fica a rua de lama... É... Entendeu? Mostrando pra vocês, é... Vilarejo, entendeu? Mostrando pra vocês, é... É... É lamentável... É... Agora nós vamos... Nós vamos pegar aqui, daqui a pouquinho ali, nós vamos pegar ali a rua... A rua Bom Jardim, é... Tá vendo? Nós estamos na rua Niterói ainda... Mostrando pra vocês a situação, entendeu? É... É... Rio das Ostras... Problema pra tudo que é lado, é... Tudo que é lado tem problema, é... É o que eu falo... O problema começou lá atrás... Há vinte e poucos anos atrás o problema começou, entendeu? Onde que não... Onde que as pessoas não tiveram visão de crescimento e perspectiva de fazer um ordenamento... Ordenamento demográfico, né? Onde que pudesse fazer projeções para ampliação, tá? Tanto da tubulação de água, descoamento de águas de chuva, né? As pluviais, entendeu? As macrodenagens, né? A... O dimensionamento correto das partes de esgoto... Porque a água de chuva tá se misturando com o esgoto, com certeza, entendeu? Então, tá aí... É realmente foi feito uma coisa sem planejamento, é... E foi gasto bilhões... Bilhões de reais, é... Bilhões de reais, é... Entendeu? Então, essa... Bilhões de reais é uma coisa que foi mal feita, entendeu? Ou seja... Rio das Ostras... Falta pessoas de capacidade... Ou seja, faltava... Porque os que passaram aí... Entendeu? Esse problema aí, entendeu? Entendeu? O poder legislativo, então... Tem que ter pessoas capacitadas... Pessoas que tenham conhecimentos técnicos... Técnico de solução da vida dos moradores... É... Tá aí, ó... Vamos lá... As caixas-ralos... Cadê as caixas-ralos? Entendeu? Funcionando... Então, aqui... É falta de limpeza e manutenção, entendeu? Essa que é a realidade, ó... Como é que esparra... Esparra água... Tudo que é lá... Porque os carros passam, os veículos, entendeu? Então, essa é a realidade... Agora vamos entrar aqui, ó... Na rua Bom Jardim... É... No rio... Antes que forma ali a lagoa... A lagoa dos prefeitos sem vergonha... É... E dos vereadores pilantras... É... Que vai desembocar... Mostrar pra vocês agora... Quinta-feira... É... Hoje é quinta-feira... Quinta-feira... É... 21 de janeiro de 2016... É... Entendeu? Tô sentindo falta de você... Cocó... Olha... 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 Pelo bueiro, ó... 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 Olha o rio, ó... Ó... Aqui, ó... A nascente do rio, ó... Os problemas, ó... Agora, cadê os diplomas? É... Será que usaram... Os... 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 Os prêmios Sebrae como papel higiênico? Entendeu? Será que usaram como papel higiênico? Na falta? Porque, ó... Ó... Ó lá, como é que... Só... Só caminhão, ó... 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 Mostrar pra vocês... A vergonha... Até o suporte aqui com o celular... Só filmando com o celular que tá no suporte... Como é que treme, tá? Eu viro o suporte pra lá... O suporte pra cá, ó... Virou realmente, ó... Olha... Olha a situação, ó... Ih, pá... Tá pior do que Lagoa, ó... Aqui vai dar até pra pescar também... Igual lá na rua Boganvilha, ó... Rapaz... Olha só, meu filho... Tá igual o filme do Scooby-Doo... Cadê você, meu filho? Sabino... Meu herói... Olha... Rio Bom Jardim... Onde forma a Lagoa dos Velhadores Pilantras... É... Não posso nem parar que eu tô sem carro tracionado, ó... Rapaz... Só de barco canoa... É... Ô, rapaz... É muita tristeza, entendeu? A gente se entendeu... Olha só que fica vergonhoso, ó... Ó... Rapaz, tá uma lagoa... Essa é a situação do bairro Chacamarei... Também falo... Essa rua aqui... Rua Bom Jardim, como outras... Consta asfaltado... É... Asfaltado... Alguém levou esse dinheiro... Mas o asfalto nada... Tá aí, ó... A situação que ficam as pessoas, ó... Virou rio... Um mar de rio... E onde tem um mar de lama... É... Tá aí, meus amigos... Entendeu? É... Agora... A gente chegando do médico agora lá de Macaé... Tá... Tomando nosso remédio pra descansar... E daqui a pouco tem o nosso jornal cococional... É... Tá aí, ó... Olha... Como é que pula até no suporte, ó... Vamos chegar no final da rua Bom Jardim, ó... Ó... É... Imagina as outras travessas, tá bom? Então... Finalizo aqui pra vocês... Um abraço, amigos!